Estamos aqui na beira rio, nessa ponte que dá acesso a Sede Capela, Santa Fé Baixa e que podemos observar é que o nível está no limite mais um pouquinho aí do Rio Uruguai subindo já vai atingir a ponte, já vai atingir aqui também a nossa beira rio. O Rio Uruguai deve estar em 8 metros e 40 centímetros mais ou menos nesse momento já atingindo esse ponto aqui da nossa beira rio. E a probabilidade nas próximas horas é sim que o rio suba e provavelmente no anoitecer, na madrugada esses pontos aqui provavelmente serão interditados. Muito bem, nesse ponto aqui da beira rio temos mais uma ponte que já se encontra interditada. É o entroncamento do Rio Uruguai com o Rio Dourado. Então nesse momento, para você que vem sentindo Sede Capela, já sabe que nesse ponto aqui, nessa ponte já não dá mais passagem com o Rio Uruguai a 8 metros e 40 centímetros aproximadamente. Aproximadamente.